oi 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 amores oi 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 amores bom gente, é o recorde do ano não, não é o recorde do ano o recorde do ano chega a 100 inscritos ai ai doeu então, gente, eu estou dispersando porque essa discapulada essas olheiras não sei se eles são de olheiras, mas tudo bem eu estou com o efeito então acho que isso dispersa um pouquinho eu não sei eu só sei a sombra aqui em mim está parecendo orelhas bom gente eu acho que não tem pão já que eu ganhei um presente do martinho e o pai da Isabela Miranda para quem não conhece essa família é muito talentosa e eu vou ter que ter que ter e eu vou ter que ter que ter e eu vou ter que ter tem que ter que ter minha mãe entendeu? então não bebi, não bebi olá vocês já entenderam sabe? humm ela está dormindo Gente, eu tô, tipo, muito feia naquilo Já vai estar melhor que eu ganhei esse presente Só, gente, que... O que que eu pudesse? Eu abri ele uma vez e depois eu não abri E eu não tava prestando a mesma atenção nele Então, tipo, eu nem vi, assim, o detalhe Eu não vi um detalhe, só sei que eu abri isso Principalmente peguei o CD, peguei o CD e fiquei escutando as músicas E depois disso eu não abri mais nunca Eu fechei e não abri mais E agora eu tô aqui pra reabrir esse presente maravilhoso, gente Eu não sei Eu não, é um CD, só sei disso Eu vou pegar ele E vou abrir junto com vocês, né, gente Vocês devem se responder Ah, mas enfim, deixa eu explicar Eu não estou imaginando De chinelo E com esse cabelo, tipo Bom, gente, está de madrugada Vocês devem ficar pensando assim Ah, ela só está de manhãzinha Ela resolveu fechar a porta E deixa a última doença Não, gente, está de madrugada Eu não sei que horas são São... Oh, meu Deus, você não vai tirar horas Nossa Nossa Maravilha, esse foi muito intenso, sabe Era de verão, né Maravilha, mas foi muito ruim Meia-noite e quarenta Bom, eu estou gravando esse vídeo meia-noite e quarenta Mas, Patrick, vocês vão ver, tipo, meio-dia Depois da escola Claro O amor, você está de escola Vai subir Bom, gente Vocês também devem estar se perguntando Mas por que eu fui gravar Foi justamente para trazer Então Eu estou sem nada para fazer Nada Absolutamente nada Eu falei assim Gente Como faz tempo que eu estou Faz já Dez dias É dez dias? Sete, né? Não Porque acho que semana retrasada Eu não postei É porque acho que Não Semana retrasada Eu acho que eu postei ainda É, eu postei Não tantos Aí Sem postar Porque a semana inteira E o final de semana Sem postar também, né? E ontem eu não postei É, ontem, gente Eu estava tentando gravar um vídeo Só que Acabou que não deu certo Ah Porque Tipo Eu estava com muita preguiça Eu estava Uó Eu não tinha dormido direito Eu não estava Tipo Não tinha Tido aquele sono Assim Ai, que maravilha De acordar Ai, eu estou disposta A estudar hoje Ah Não Eu estava Uó Eu estava Só uó Sabe, gente? Eu estava muito cansada Não tinha dormido direito Eu estava Com preguiça Então Eu estava com umas olhidas Assim Gigantes E eu passei um monte de maquiagem Assim Eu passei Muita, 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 muita Passei muita base Depois passei muito pó Ele passei levemente Corretivo Levemente um blush E passei um pouquinho de corretivo E ai ficou maravilhoso Ficou três colas Tudo bom Mas enfim Gente, não para de blá 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 Desculpa mesmo Por não ter postado Vídeos esta semana É porque Gente Sexta-feira eu tinha ido para SBT Não sei se eu já tinha falado para vocês Em outro vídeo Mas eu tinha ido para SBT Enfim E Outra coisa também Gente, eu olho para o retrovisor Eu olho para o retrovisor Eu só olho para a câmera Para a lente E ai acabou Eu estava com muita preguiça Eu precisava muito de descansar Assim Eu fiquei a semana inteira em casa Sabe Tipo Sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado Domingo Eu fiquei nove dias em casa Sem fazer absolutamente nada Estou brincando Sexta-feira eu fui para SBT E sábado, domingo Eu estava no caso do meu pai Então eu fiz muito cansada Por isso que Segunda Por isso que ontem Segunda-feira Quer dizer Por isso que ontem Segunda-feira Não deu para Ir a mal Porque eu estava só o ó Estava no pó Sabe Tipo Estava muito cansada Então Eu resolvi Se inscreviu esse vídeo hoje Vocês também devem estar se interessando Porque ela sempre grava no mesmo local Bom, gente Eu sempre gravo aqui no meu quarto Porque Assim Eu fecho a porta De vez em quando Eu ligo o ventilador Quase nunca Sinto ali Ali, ó E deixo o celular gravando ali E assim Eu gravo os meus vídeos Depois eu edito Entendeu? Então acaba que acontece Mas como Agora eu estou me dando O espelho Né, gente Tô afim De me dando O espelho Hoje Sério Porque como Já imaginaram Já estou Sabe Quero ficar Meia bonitinha Meia elegante Não aquele Tipo Então, gente Eu vou pegar lá O O CD Para mostrar para vocês E já já eu volto Tchau Tchau